Olá meus amigos, voltando com mais um vídeo para vocês. Galera, talvez você não conheça essa marca aqui de fone, tá? Essa marquinha aqui, tá? Se você não conhece E quer um fone de qualidade aí para você ouvir o seu músico aí No dia a dia Esse é o fone que eu indico para você Fone top Muito bom mesmo, tá gente? E esse fone aqui, gente Ele é o C80 Esse aqui é o Bluetooth dele, C80, tá gente? Quando você for conectar ele Você vai encontrar C80, tá? Bom, marca JW Com Essa é a marca do fone Caixinha dele aqui O que acompanha na caixinha dele, gente, é Simplesmente o manual Acompanha o manualzinho aí, tá? Acompanha Esse cabinho para você estar carregando ele E juntamente com Fone Acompanha aqui, ó Essas quatro Almofadinha aqui para você Caso você queira Perca A que vem nele No caso, essa aqui, ó Você pode estar substituindo, tá? Bom O fone em si É esse aqui Fone bonito, então Ele é O fio dele aqui é curtozinho, ó Muito top Que ele fica justo na sua cabeça Tá? No seu pescoço aí E Aqui, ó Para você carregar ele Você vai abrir essa Caixinha aqui E vai carregar ele, tá? Bom, gente Esse fone aqui A duração dele Em funcionamento Em volume médio Eu não fiz o teste ainda É... Completo, tá, gente? Mas já passei até seis horas Com ele Sem descarregar, tá, gente? Diz que é dez horas Eu não posso dizer se é Se realmente é dez horas, tá? Mas, porém Já passei seis horas com ele Ligado Ouvindo música E ele não descarregou, tá? Certo? Beleza Bom, para você ligar o fone Aqui, ó Você vai pressionar aqui E automaticamente O fone já liga, tá, gente? Certo? Fone muito top Tem um grave excelente, gente Esse fone aqui Para você usar no dia a dia Na sua casa Você que pega busão aí Gosta de ouvir aquela musguinha No trajeto Entre sua casa e o trabalho Esse fone aqui É excelente Para esse tipo de coisa, tá, gente? Porém Ele é muito alto Ele tem um grave excelente Mas Como eu sou Meio que atleta Não sou atleta Sou atleta Não sou amador Não sei Eu gosto de correr Com fone, tá, gente? Esse fone aqui Não é para mim Eu comprei para mim Já testei ela, claro, né? Mas não é para mim Se você quer correr com fone Malhar O fone que eu indico para você Dessa mesma marca aqui, ó Tá? É esse aqui, ó Esse aqui Por quê? Esse fone aqui é a prova d'água Ele é um pouquinho mais caro Do que esse, tá, gente? Um pouquinho Coisa de 20 reais a mais E esse aqui é a prova d'água Você pode jogar na água Pode chover Você pode suar bastante com ele Que eu já estou com esse fone aqui Há oito meses Quase um ano já com esse fone aqui E não apresentou nenhum Danos nesse fone aqui, tá, gente? Então, para praticar esporte Eu indico esse aqui Apesar que esse aqui Está marcando aqui na caixinha aqui, ó Que é profissional de esporte, tá, gente? Está bem Mas, como eu estou falando para vocês Eu creio que esse fone aqui Não suporta muito suor, tá, gente? Então pode danificar Então para o dia a dia Para você ouvir um músico em casa Pegar um busão Ir no trajeto de casa para o trabalho Trabalho para casa Esse aqui é excelente, tá, gente? Esse aqui consegue ser mais alto Do que esse aqui O grave desse aqui é melhor do que esse aqui Mas não quer dizer que esse aqui Se sente ruim, tá? Esse aqui é muito top também Beleza? Bom, eu vou deixar o link aqui Dos dois fones aí, gente Caso você se interessa Por algum dos dois aí Dessa marca aqui Essa marca aqui é muito boa, gente Então se você Não conhece ainda JW.com É a marca desse fone, tá? Beleza? Então se você gostou do vídeo É... Ficou curioso aí Para conhecer essa marca aqui Vou deixar o link aqui Dois fones aqui E do Mercado Livre também Onde eu comprei esse fone aqui, tá? Beleza? Um abraço para vocês E... Fui! Fui!